Jovem Pan Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi destaque em nossa programação Olá, está começando mais um Semana da Pan Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação Começamos falando sobre os discursos do presidente Jair Bolsonaro que continuam a agitar o noticiário Próximo do feriado de 7 de setembro que será marcado por diversas manifestações O presidente seguiu chamando a população para o ato O assunto foi repercutido no programa Morning Show, vamos conferir Olha, é o seguinte, é uma manifestação que está sendo programada, que está sendo organizada por setores aliados ali próximos do presidente Jair Bolsonaro O presidente diz que não organiza, não é o grupo do presidente que organiza, mas é, dá apoio, inclusive os filhos do presidente, aqueles aliados mais próximos E o governo aposta muito nesta manifestação de domingo A estratégia é mostrar nas ruas o que o presidente chama de apoio acima do Congresso e do Supremo Tribunal Federal Esta é uma ideia do presidente É inédita em se tratando de política, outros já tentaram isso, outros presidentes, né, ex-presidentes E não conseguiram sustentar o governo com o apoio das ruas Porque o apoio às vezes varia, é meio volátil e isso nunca deu certo Pode ser que agora dê certo O grupo do presidente Jair Bolsonaro vai mostrar ali, segundo eles, ao Congresso e ao Supremo Que existe um poder maior, que é exatamente o poder de apoio da população Alguns políticos torcem o nariz para esse tipo de procedimento Esse apoio declaratório do povo, segundo aliados aqui, acaba diminuindo a importância dos poderes Quer dizer, é o exercício do poder através do apoio popular, de manifestações, que não é só esta, né Diminuindo um pouco ali, ou muito, os poderes constituídos A Constituição diz que todo poder emana do povo, que em seu nome será exercido E o nome é exatamente deputados, senadores que são eleitos, e o presidente da república, né Que são eleitos para representar Essa manifestação está sendo vista, viu Paulo, com muita atenção Para ver o que acontece a partir desta eleição Sobre as falas do presidente, é um discurso muito antigo Dizendo o seguinte, o grupo do presidente fala muito em um caminho contra as liberdades O grupo do presidente Jair Bolsonaro E a tese, até muito defendida por Roberto Jefferson, é de que Antes de cada ditadura, antes de cada regime centralizador Existe um movimento de desarmamento geral da sociedade E com a aprovação lá atrás do Estatuto do Desarmamento Dizem ali os aliados do presidente, né De que era um caminho para desarmar o povo E a partir daí deixar o povo sem defesa E roubar a liberdade, que é o bem maior Depois da vida, ou junto com a vida, é exatamente a liberdade E aí é esse o discurso do presidente Jair Bolsonaro Quando ele foi questionado sobre o preço das coisas Ele quis dizer o seguinte, olha Além de tudo existe um bem maior Que é a liberdade E ele indicando que é preciso comprar Fuzis em vez de feijão Exatamente para defender esse bem maior Que é a liberdade Portanto, são dois caminhos paralelos O primeiro é dizer que quem manda é o povo Através das manifestações E segundo é dizer que o caminho do desarmamento É a centralização do poder Perfeito, Zé Adrilha e Jorge, vou passar a bola para você Te perguntando o seguinte Fuzil, armamento, não é uma pauta de elite? Não, eu acho que a gente tem que encarar a fala do Bolsonaro De uma maneira absolutamente alegórica A gente está num momento absolutamente negro e nefasto Na história da República e da Democracia Em que uma elite engomadinha, limpinha Elite, eu falo elite judiciária, elite política Elite midiática, elite intelectual Tomou o poder de uma forma absolutamente abjeta Contra a manifestação popular que elegeu Jair Messias Bolsonaro As manifestações, por exemplo, de 7 de setembro São eventualmente bolsonaristas Porque são eventualmente a favor da liberdade Liberdade esta usurpada por um supremo tribunal federal Que está judicializando crime de opinião Ou seja, ele está perseguindo pessoas Prendendo pessoas Cerceando a liberdade democrática Que investe ao cidadão de dizer e se expressar Como ele bem entende, liberdade de crítica Colocando pessoas na cadeia, impedindo o debate E demonizando toda e qualquer pessoa que se coloque Ao lado de Bolsonaro Ou ao lado de uma política mais conservadora Mais à direita, inclusive de desarmamento E é nesse sentido que o Bolsonaro fala A fala dele foi deturpada por uma mídia Que hoje também é um ator político contra o Bolsonaro Ele falou o seguinte As pessoas podem ter o direito de comprar fuzil E as pessoas devem eventualmente poder ter o direito De se armar contra o Estado tirano Foi uma alegoria que ele falou Ele falou que feijão é menos importante ou mais importante que o fuzil E nesse sentido As pessoas estão deturpando o que ele fala As pessoas estão perseguindo pessoas que o apoiam E prendendo pessoas E perseguindo o princípio mesmo da liberdade Eu sou a favor dessas manifestações de 7 de setembro Por uma razão muito simples Ela é além de um bolsonarismo Ela está incutida dentro de uma dimensão de Bolsonaro Só que esse paradoxo Essa paralaxe cognitiva Que se transformou Essa esquizofrenia do Brasil Pela projeção continuada Da possibilidade de uma ditadura Representada pelo Jair Bolsonaro Aí fizeram exatamente uma ditadura togada Uma ditadura do Supremo Tribunal Inquisitorial Que prende, cerceia E elimina praticamente Da cena das redes sociais Ou da cena do debate público Pessoas que eventualmente Simplesmente se expressam de maneira livre Olha, Paulo Eu fui na casa da Bárbara De atualizei Uma dona de casa Uma menina que fala em liberdade Uma menina irônica A menina foi acusada De estar sob as ordens do Stephen Bannon Ou seja É uma coisa surreal O que está acontecendo Proíbe as pessoas de ganhar dinheiro Prendem as pessoas Perseguem as pessoas Se eventualmente Esse movimento Está ao lado De um presidente da república Legitimamente eleito É um movimento ao mesmo tempo A favor de liberdade E as pessoas estão tentando Pessoas não Os ditadores da toga Do Supremo Tribunal Federal Estão tentando Destruir a liberdade E é a favor da liberdade E sim Contra os 11 ministros Que estão sujando Imaculando a instituição Do Supremo Tribunal Federal Que as pessoas Deveriam ir sim As manifestações de 7 de setembro Ok Joel Pinheiro da Fonseca Nós teremos manifestação No dia 7 E também no dia 12 Contrário ao governo Qual vai ser maior? Acho difícil prever Qual vai ser maior Paulo Mas o que eu acho Que é verdade é o seguinte Para o grosso da população E vamos ser sinceros A enorme maioria Da população brasileira Não estará Em nenhum dos dois protestos Porque os maiores protestos Do Brasil Vão reunir quantas pessoas Ou reuniram quantas pessoas Um milhão Isso é menos de meio por cento Da população brasileira O grosso da população brasileira Está muito mais preocupado agora Com a compra do feijão Do que com a compra do fuzil Compra de fuzil É uma pauta que reúne Uma elite financeira E bolsonarista Porque ninguém pode comprar fuzil Nesse país Nesse momento E que nutrem sonhos Delírios De tomar o poder Com o discurso De que não é resistência Contra a ditadura Ditaduras sanguinárias Tiveram população super armada Do exemplo como a ditadura Do Saddam Hussein Era das populações Mais armadas do mundo Não impediu o ditador Coisa nenhuma Esse é um discurso Essa é uma justificativa Uma pseudo justificativa Quando na verdade O sonho do Bolsonaro Ele já revelou qual que era Lá na reunião De abril de 2020 População armada Para resistir A regras Dos governos estaduais É óbvio que isso nunca vai acontecer Isso é um sonho Que serve para duas coisas Uma Deixar essa base militante Mais mobilizada Querendo sonhar com golpe Uns pobres Como o Sérgio Reis Ali acreditando Que não Vamos dar um ultimato Vamos tirar na marra Os caras dali Então mantém Uma certa base mobilizada E mantém também Esse é o lado Que eu diria até mais sério Nesse momento Que é o seguinte Mantém também Todo mundo Que é oposição A esse projeto autoritário Do bolsonarismo Mantém com esse espectro De puxa Será que vai dar o golpe Será que agora o golpe vem Será que os policiais Vão dar o golpe Será que o exército Gente Não vai ter golpe Não vai ter golpe O que eu pessoalmente Prevejo Paulo Para essa manifestação Do dia 7 Eu sei que tem Ruralista Por exemplo Fretando ônibus Para trazer gente Aqui para São Paulo Então eu imagino Que vai ser um ato Grande aqui de São Paulo Tem uma puta mobilização Vai ter uma mobilização Grande Então acho que vai ser Um ato maior Do que os últimos Atos bolsonaristas Mas vai ser mais um ato De protesto popular Talvez o tamanho Fique próximo Daqueles do início Do mandato Do Bolsonaro Também tinha uns atos Muito grandes Na Paulista Em 2019 Pedindo para o Congresso Não sei o que Tentando supostamente Pressionar alguma coisa Eu posso te dizer Com bastante tranquilidade Agora que o resultado Daqueles atos De 2019 De pressão do Congresso Foi basicamente nulo A agenda bolsonarista No que eles mesmos Dizem que é mais importante Não caminhou Só naufragou até agora Portanto Eu também acho Que esse ato Do dia 7 Não vai ter grandes Efeitos práticos Assim O grande poder dele É manter esse medinho Numa certa oposição Que está vendo golpe Eu não acredito Que vai ter golpe Coisa nenhuma Só para a última frase O do dia 12 Olha Eu simpatizo muito Com o dia 12 Eu acho que é o momento Da população mostrar Que está farta Desse governo Mas sem dúvida O Congresso está comprado Bolsonaro trouxe Suas práticas Fisiológicas de antes Para dentro do Congresso Hoje em dia Está tudo comprado É muito difícil Mudar ele nesse momento Adriles 30 segundos Depois mais 30 segundos O discurso do Joel É o discurso já do medo A grande maioria Da população Não estará na SUS É claro Que a grande maioria Da população Não estará na SUS Mas haverá Uma manifestação robusta E esse medo do Joel Encampa já O medo do próprio Supremo Já há recados Do Alexandre de Moraes Querer conversar Com Jair Bolsonaro E eu acho que não deve Eu acho que a conversa Tem que ser depois Das manifestações Porque conversar Com quem já prendeu Já arranhou a democracia Já instaurou processos E inquéritos ilegais Não só contra o presidente Para cerceá-lo Para inclusive Impedi-lo de exercer o mandato E para calar pessoas E prender pessoas Impedir as pessoas De ir e vir De trabalhar De se expressar Essa corda já foi rompida Há muito tempo E Joel Toda a ditadura E eu cito aqui Principalmente a do nazismo Começou pelo desarmamento Da população E por uma opressão De cima para baixo A fala do Bolsonaro É alegórica Mas eventualmente Essa ditadura Que já foi feita Com um golpe no Brasil É uma ditadura Realmente sugêneres E inédita Porque é uma ditadura Engomadinha Que fala em liberdade E democracia E massacra as pessoas Na sua liberdade de expressão E possibilidade de ganhar dinheiro 30 segundos Eu quero ouvir o Joel Está faltando estudo histórico Aí Adriles Mussolini Por exemplo Era um proponente Do armamentismo Da população Mas isso é uma discussão histórica O fato é o seguinte O Bolsonaro Tem a roubos autoritários Ameaças diretas Diz que não vai ter eleição Em 22 Se não tiver voto impresso Ameaça direta Pessoas cometem crimes Tentam desinformar a população E o Supremo Está com tanto medo Que aprova Um pedido Que não foi nem do Supremo Foi a Polícia Federal Que pediu Para desmonetizar os canais O Supremo Está com tanto medo Que assinou Passou Você acha certo Que a gente não vai ver A capacidade de sustento Eu acredito que a gente Não vai ver Adriles mudança Nenhuma Por parte do Supremo Deixa eu te fazer uma pergunta Pessoal A polícia está investigando Adriles Esse é o trabalho da polícia Por que você não investiga? Porque eu não sou investigador Não, querido Investigar não é não Eu só fico investigar Se você diz Não, presta atenção É surreal, né Olha o rizinho de depósito É surreal Olha só Se você assiste o vídeo Vamos lá Posso terminar? Não, deixa eu terminar Não, não Quem vai terminar sou eu Se você não parar de gritar Eu estava na minha Mas ele me interrompeu Se você se eu fica Se você tem um jogo Com uma pessoa Que faz um vídeo Para fazer um fake news E você Peraí Adriles Tá bom Deixa eu terminar Deixa eu terminar Deixa eu terminar Faça sua marcha No dia 7 Vamos ver o que vai mudar Daí em diante Ah, você está sendo 7 Adriles, fecha Vai Faça o protesto Não, a minha pergunta Eu fecho Eu fecho Tem golpe Já tem golpe Faça a marcha Minha crítica Por exemplo Você diz Que a Bárbara E outros A polícia está investigando Vídeos Que teriam Disterminado fake news Eu vi os vídeos Da Bárbara Não tem uma fake news Quando você faz uma crítica Leviana Dizendo de coisas Que você não viu E que essas pessoas Deveriam ser desmonetizadas E até presas Você está sendo conivente Com o Supremo Tribunal Federal Que está sendo leviano E autoritário Isso sim é golpe E você está sendo golpista Foi pedido da polícia Viní Você quer fazer uma pergunta Para o Jair Você quer Então segue Segue em frente A Procuradoria Geral da República Denunciou o ex-deputado federal E presidente do PTB Roberto Jefferson Por incitação ao crime E por homofobia A denúncia foi oferecida Pela subprocuradora Lindora Araújo A Procuradoria detalha Uma série de entrevistas Nas quais Roberto Jefferson Teria estimulado A população A invadir o Congresso A reagir A policiais militares E a atacar instituições Como o Supremo Tribunal Federal O assunto foi discutido No programa 13 em 1 Acompanhe Olha, na verdade A gente percebe aí Que o Roberto Jefferson Representa Um perigo De dar o exemplo De qual deve ser Atitudes Para qualquer presidente Diante do STF Eu acho que aquela Afirmação dele De que se ele fosse o presidente Ele acionaria O tal do artigo 142 Aquela afirmação Que ele fez inclusive No programa Direto ao Ponto Deixou muitas figuras Do estamento burocrático Com os cabelos em pé Porque ele demonstrou Que seria legítimo E conforme a Constituição O uso de um expediente Que costuma muito mais Ser associado a casos Assim de sítio Estado de sítio Então ele realmente afirmou Que seria legítimo Evocar estado de sítio Para tirar ministros Do Supremo Tribunal Federal E aí Evidentemente que vem A reação do sistema Dizendo Bom, se este É o tipo De atitude Que o Roberto Jefferson Como liderança Política Preconiza Ele é Uma figura Que nos traz problemas Então eu entendo Dessa maneira Agora, Lindor Araújo Pelo que se disse Eu não sei Se essa informação Procede Aí é algo Que eu deveria Investigar melhor Dizem, né Que ela é Uma interlocutora ali Do Flávio Bolsonaro Da família do Bolsonaro Dizem que seria A pessoa favorita Do próprio Bolsonaro Para a PGR, né E aí Nesse caso Se é ela Que assina A denúncia Isso poderia Demonstrar Uma total Discordância Digamos assim Do presidente Com relação A fala Do Roberto Jefferson E aí a gente Percebe que Se for isso mesmo Tá Não posso afirmar Categoricamente Mas se for isso mesmo Seria talvez Um primeiro aceno Do próprio Bolsonaro A conciliação Com os demais Poderes Muito bem Constantino Eu queria justamente Partir desse raciocínio Da nossa Bruna Torlar Em relação A relação Que a subprocuradora Lindora Araújo Tem com o Presidente da República Ela por exemplo Não viu crime No Presidente da República Promover aglomeração Não utilizar máscara Existem decisões Favoráveis aí Da Lindora Em relação Ao Presidente da República Eu quero saber De você o seguinte Você concorda Com a Bruna Quando ela diz Que Lindora Araújo Faz parte Do sistema Faz parte De um establishment Aí contrário Ao Bolsonaro Isso na prática Procede Eu não tenho a menor ideia Assim como Do próprio PGR Do Augusto Aras São todos eles Ali de carreira E acaba Essa profissão Acaba tendo Um apego maior Realmente Aquilo que se convencionou Chamar de mecanismo De sistema Ou de establishment Então eu pretendo Não entrar Nas minhas análises Aqui Nas intenções Ocultas Supostas E nas relações Interpessoais Entre os envolvidos O que eu sei O que eu posso dizer Sobre isso É o seguinte Primeiro lugar Agora pelo menos É o caminho certo É uma provocação Vindo da procuradora Responsável E não Uma prisão Que já aconteceu Inclusive ele está preso Arbitrária Ilegal E várias outras decisões Que o Supremo Tem feito Inclusive a revelia Do próprio Ministério Público Então pelo menos Agora é o caminho Certo Eu acho Dito isso também Que o Roberto Jefferson Ele extrapola muito Nas suas falas Eu mesmo Já o entrevistei Foi a minha entrevista Mais popular Em termos de audiência No meu canal Independente E ali Eu ainda perguntei Isso pra ele E aí Como é que ele resolve Esse impasse Esse dilema Todo mundo está vendo O abuso De poder O arbítrio Ele respondeu na lata A bala A bala E quando terminou A entrevista Eu fiquei pensando Como é que esse homem Não está preso Uma vez que nós Estamos vivendo Nesse ambiente Nesse clima Onde pessoas Já foram presas Por menos Eu até aventei A época A possibilidade De ele ter algum trunfo Muita gente falava isso Ele deve ter alguma coisa Nas mangas Para continuar livre E falando da forma Que ele tem dito Agora Mesmo assim Paulo Reconhecendo que ele Extrapola Eu acho que nós estamos Como eu já disse antes Já fiz minha análise Nós estamos diante De um crime de opinião Ele pega pesado Ele dá as opiniões dele Muito vermentes Muito fortes Se ele colocasse em prática Aquilo que ele está Levantando como ideia Ele estaria cometendo um crime Mas ele está levantando Como ideia Então eu pegar essa coisa Lei da Segurança Nacional Que já foi até revogada Incitação à violência Aí meter junto Homofobia Quer dizer A gente fica com a sensação De que existe um duplo padrão No Brasil Que a lei Mal interpretada Ainda por cima Ela só serve pra gente Que se diz de direita Ou que ataca O estamento burocrático A esquerda E tudo mais Existe uma seletividade Muito escancarada Por exemplo Esses fake índios Que estavam protestando Em Brasília E queimaram pneus Jogaram fogo Bem em frente Ali ao Palácio do Planalto E tudo mais Vai ter lei de segurança Nacional pra eles Ou fake índio Pode tudo Fake índio Que grita Lula livre O PCO Que pede A dissolvição Do Supremo Petistas O Valdir Damus E outros que já falaram Que tem que tirar Tem que fechar O Supremo Isso pode Então a gente Fica na dúvida Sempre Pra onde Vai a lei O que nós podemos Ou não dizer Parece muito Que tem a ver De onde você vem Qual é o seu espectro Político Ideológico Dependendo do que você diga Você vai acabar em cana Ou você vai ser ignorado Inclusive pela imprensa E tratado até mesmo Como um manifestante Libertador Pela democracia Então isso É que causa muito espanto Vamos lembrar que isso Não é de hoje não O então deputado Jair Messias Bolsonaro Era alvo de vários Processos e tudo Mesmo gozando De imunidade parlamentar E eu lembro que um deles É exatamente por conta Dessas coisas Ligadas a minorias E tudo mais Porque existe um poder Muito grande nisso No país Se você fala Até mesmo uma piada Às vezes Mas ela é contra Essa turma progressista Politicamente correta Você pode estar Em maus lençóis Enquanto que se você Se diz um progressista Se você está do lado certo Da história Realmente a gente Fica com a sensação De que vale tudo Muito bem Meu querido Jorge Serrão Boa tarde pra você Eu quero entrar justamente Nesse debate Que eu acho que é o debate Central dessa história Que é você Incitar um crime E você cometer um crime O Código Penal Brasileiro No seu artigo 286 Descreve com clareza O delito de incitação Ao crime Que consiste em Incentivar Estimular publicamente Que alguém venha A cometer um crime Tem uma pena ali De detenção De 3 a 6 meses Mais multa A pergunta que eu te faço É o seguinte O Roberto Jefferson Extrapolou os limites Constitucionais? Pois é Saudações Meus amigos E amados haters Essa é a grande questão Que o Ministério Público Está jogando para o debate E que o Judiciário Terá de tratar No caso de Roberto Jefferson É preciso que nós analisemos Sob vários aspectos Essa decisão Agora Da subprocuradora Lindora Araújo Primeiro aspecto Que é importante Roberto Jefferson Está sendo denunciado Novamente Porque os donos do poder Já definiram Que ele é Um inimigo do Estado E como tal Ele tem que ser Detonado É uma espécie De bode expiatório Escolhido Para a ocasião De agora Para ser Quem vai pagar Pela solução De uma possível Guerra Que não teria fim Mas vai ter que ter fim Entre os poderes Executivos Legislativo E Judiciário Então esse é o primeiro ponto Que a gente tem que considerar O Jefferson pode estar sendo O famoso Boi de piranha Segundo ponto Que eu acho até mais importante E que a gente tem que pensar É realmente Válida Legítima Essa denúncia Contra Roberto Jefferson Aí cabe Um debate profundo Da interpretação jurídica E no Brasil Nós estamos nos acostumando Muito mal A interpretar a lei Em vez de cumprir a lei Então tudo está virando Uma questão judicial Judicializada Que nunca chega A uma conclusão Concreta Isso do ponto de vista Político Institucional É muito perigoso Terceiro aspecto Quando a subprocuradora Geral da República Denuncia Roberto Jefferson Um aliado do governo Ela está dando a entender Que pau que bate em Chico Também baterá em Francisco Ou seja Aquelas 77 Investigações Contra os que roubaram Claramente Nesses tempos de covidão Governadores e prefeitos Que assaltaram os cofres públicos Tomando dinheiro federal Para uso Indevido O uso Ilegal E com falcatruas Esses caras todos Podem ser punidos Com todo o rigor da lei Denunciados Pela PGR Também Então me parece Que é esse o capítulo Que vamos assistir brevemente Logo após Essa manifestação De 7 de setembro Sobre o caso específico Do Roberto Jefferson Ele sempre fala demais Porque ele se acha Uma pessoa Acima do bem E do mal Não tem medo de morrer Porque ele sabe Que Ele não tem certeza Se ele pode sobreviver Até amanhã Ou depois de amanhã Ele há muito tempo Vem se tratando De um câncer seríssimo Câncer No fígado No aparelho digestivo É uma doença Que pode acabar com você De repente Então Você sabe Que está morrendo E quem sabe Que está morrendo E se lança Como um leão Como ele fez Para ser o protagonista De ataques Aqueles que estão Usurpando Poder no Brasil Ele comprou Para ele Esse papel Então Esse cara Tem que estar pronto Para tudo E Jefferson Parece pronto Para o que der E vier Então A decisão Judicial Próxima Deve soltá-lo Deve colocar o De tornozeleira Eletrônica Em prisão Domiciliar Ele agora Está até se rebelando Por escrito Contra a tornozeleira Ele acha uma vergonha Mas é isso Que deve acontecer E aí O julgamento dele Vamos ver Se ele terá Tempo de saúde Para ser efetivamente Julgado Pelos homens Que vestem A toga Então Esse é o momento Brasileiro O momento De judicialização De tudo Agora Se ele realmente Incitou crime Se realmente Ele chamou alguém De incitou A homofobia Como está sendo Acusado agora Ele falou muito Daquela questão Ele atacou muito Um senhor aí Boca de viludo Eu até perguntei Para um amigo meu Lá em Nova Iguaçu Negão da Chatuba Negão da Chatuba Que história é essa De boca de viludo O que significa isso Eu não entendo Essa expressão Aí ele me explicou Não chefe Isso aí significa o seguinte Boca de viludo É aquele que fala Vários idiomas Eu falei Ah Aí eu entendi Agora Bruna Voltando nessa questão Da subprocuradora Lindora Araújo Muitos apoiadores Do governo Agora estão dizendo Que ela é Do establishment Que ela é Enfim Envolvida Em toda essa questão Que a gente vê no Brasil Mas Vale a gente destacar aqui Que a subprocuradora Foi uma das poucas Que se colocou Publicamente A favor Inclusive Investigou os governadores No que se refere Ao repasse de dinheiro Público federal É justo dizer Que a subprocuradora Lindora Araújo Faz parte de um establishment E pelo fato dela Ter ordenado a prisão Do Roberto Jefferson E ter denunciado Justamente ele Como é que você vê isso? Você acha que Tudo é uma questão De narrativa Ou a gente precisa avaliar Os fatos também? A gente precisa avaliar Os fatos, Paulo Porque a sua pergunta é boa E merece reflexão Veja, a partir do momento Que você tem O Ministério Público Que é uma instituição Independente Há uma responsabilidade Muito grande Nas costas Dos procuradores Em não se Aliar politicamente É claro A poderes Que são transitórios O Ministério Público Ele tem uma missão Que é especial Que é justamente Ficar de olho Em todos os poderes Procuradores Promotores Eles têm até a função De denunciar Juízes Justamente porque O Ministério Público Não integra O Judiciário E cabe a ele Ter essa independência Total com relação Ao sistema Mas Como são funcionários De carreira É natural Que eles tenham Uma concepção Da Constituição Uma concepção Do sistema Que os leve A trabalhar Com aquilo Que existe ali Então qual é a Constituição Que nós temos É essa que está Boa ou ruim É com essa Constituição Que os procuradores Vão trabalhar Então se Com base Constituição É cabível A denúncia Que ela apresenta Contra o Jefferson A gente deve compreender E deve ser justo Com ela nesse caso Que ela simplesmente Está aplicando A Constituição Você leu aí Né Paulo O que define A incitação Ao crime Se É isso Que ela faz Ela interpreta Que aquele Palavreado Forte do Jefferson É incitação Ao crime Está explicado Aí Está explicado Por que Que ela Se viu Obrigada A fazer essa denúncia Eu acho que são duas Coisas que a gente Deve pesar Primeiro O problema real Não é nem Que ele Indor Araújo Ou qualquer outro Procurador Tenha denunciado O Roberto Jefferson Se as palavras São passíveis Essa interpretação O problema Como Constantino Indicou muito bem É o fato De que apenas Aqueles Que se apresentam Como lideranças Dos conservadores De uma direita Que simplesmente Pede aí O direito De existir No cenário Político brasileiro O problema É se apenas Eles são alvos Quantas vezes Não surgiram Lideranças políticas Para dizer Coisas muito pesadas Com relação A um ou outro poder Quantas não foram As pessoas Que promoveram Por meio de palavras Incitaram crimes Contra o presidente Da república Então se o problema Porque eu Tive a chance De ler rapidamente O próprio documento Ali assinado Pela subprocuradora E ali o problema É esse O problema Um dos problemas Pelos quais o Jefferson Está aí sendo Sendo acusado É incitar Qualquer tipo de crime Contra figuras Do poder Mas quantas pessoas Não afirmaram Publicamente Morte ao Bolsonaro Façam isso Com o presidente Queima mesmo Bolsonaro tem que morrer E etc Foram muitas Se a gente Sai colecionando A quantidade De pessoas Que incitaram Crimes Contra o executivo Contra aquele Que incorpora Executivo Que é o presidente Da república A gente aí Vai ter muita gente Para fazer companhia Para o Jefferson No xadrez Na esquerda E isso que o Constantino Falou É importante Por que Que a gente Tem que ter Seletividade Na aplicação Da lei Quer dizer No final das contas O que a gente Repara é o seguinte Aos amigos Tudo Aos inimigos A lei E esse é o problema Desse caso Vamos conversar um pouquinho Com o Constantino Produção Consta Você não acha Que o Roberto Jefferson De alguma maneira Queria que acontecesse O que está acontecendo De novo É uma probabilidade É uma possibilidade Ele tem subido Muito o tom E pode querer Ser uma espécie De mártir Desse movimento De resistência Mas eu estaria Entrando aí Na psicologia dele Eu não sei Eu não sei dizer Eu não sei julgar O que eu sei São os fatos Que eu observo Paulo E aí eu realmente Vejo alguém Se excedendo Mas de novo Como já Colocamos todos aqui Nada Muito diferente De várias Outras manifestações Então o que mais Chama atenção Nesse caso Todo É de novo O duplo padrão Existe um salvo conduto Nesse nosso país Para quem se diz De esquerda E de esquerda radical Esses podem tudo Por exemplo Ah não pode Pregar o AI-5 Não pode pregar O artigo 142 Que é da Constituição Tem um debate Sobre a interpretação Mas até aí é legítimo Não pode pregar O fechamento do Supremo Tá bom Muito bom Muito bonito Então esse é o critério É um critério objetivo Então como é que a gente Vai permitir Partidos comunistas Oficialmente pregando Uma ditadura do proletário Enaltecendo ditaduras Aí afora E tudo mais Então é esse que é o ponto Eu acho que Às vezes a turma Mais radical À direita E eu nem sei se dá Para colocar O Roberto Jefferson Dentro desse espectro Mas ele assim Tem se vendido Então vamos aceitar Que seja verdadeiro O problema é o seguinte Essa turma serve Pelo menos Para um propósito Que é exatamente Escancarar o duplo padrão Eu dou um exemplo No voto do impeachment Da Dilma O presidente Bolsonaro Então deputado Causou uma celeuma danada Quando mencionou o Ustra No seu voto O mundo vem abaixo Oh como assim Ele fala de um torturador Da ditadura Sabe por que ele falou aquilo? Porque no voto anterior a ele O psolista lá O tal do deputado Glauber Estava enaltecendo O terrorista Marighella E companhia O Lula até hoje Enaltece Fidel Castro Tranquilo Aliás o Getúlio Vargas Todo mundo endeusa ele Na esquerda Ditador Fechou o congresso Então assim De novo A gente fica perdido Como bússola Para saber o que pode Ou não pode Porque o que a gente sabe É que não é Baseado em princípios Em valores democráticos Então a turma Como o Roberto Jefferson Seja lá o propósito Que ele tenha Serve ao menos a isso Para escancarar O jogo sujo De um mecanismo Que protege A extrema esquerda E qualquer coisa A direita dos tucanos Vai com todo Rigor da lei E quando não encontra Respaldo na lei Cria Inventa Apela pro arbítrio Então Esse que é o grande problema Eu gosto do tom Do Roberto Jefferson Eu não gosto Mas eu acho Que tem uma certa utilidade Para expor isso Que eu estou denunciando Que é podre Ah tem Tem utilidade sim Olha aí né Ficamos sabendo então Que não é o que se diz É quem diz Ou de onde vem Porque De novo Se o critério é incitar Crime Incitar violência Contra entidades Instituições Presidência da república Uma instituição importante Ah então Tem muita gente Para ser presa ainda Ou processada no mínimo O presidente Jair Bolsonaro Esteve nesta semana Em Uberlândia Minas Gerais Para inaugurar Uma estação De tratamento de água Durante o evento Ele voltou a falar Sobre os atos Do dia 7 de setembro O presidente disse Que o Brasil Passará por uma nova independência Mas reforçou Que não irá ultrapassar As quatro linhas Da constituição Esse assunto foi discutido Na bancada De Os Pingos nos Is Vamos conferir Eu acho bem bacana Ver a fisionomia Do presidente Nessas aparições públicas Mais recentes dele Porque o que a gente Sempre observa Nos políticos Quando eles estão tensos Ou quando eles estão relaxados Quem que a gente está vendo Demonstrando tensão Nos últimos tempos Presidentes de outros poderes Integrantes de outros poderes Que sabem que são O alvo principal Das críticas Da população Que está se organizando Desde o dia 1º de agosto Eu sempre repito isso Foi no dia 1º de agosto Naquelas grandes manifestações Pelo voto impresso auditável Depois de não serem atendidos De não serem ouvidos Que os brasileiros Começaram a conjecturar Quando seria de novo Uma nova oportunidade De ir para as ruas E veio a sugestão Do dia 7 de setembro A gente sabe que é imensa A maioria dos que vão Para a rua agora Além de tudo São patriotas São apegados ao Brasil Querem ver o Brasil dar certo Não são necessariamente Apoiadores do governo Ou bolsonaristas Como tantos insistem em dizer Mas querem sim Que o Brasil dê certo Querem ver seus companheiros De país, de pátria Empregados Conseguindo sustentar Suas famílias Dignamente Conseguindo falar O que desejam Demonstrar sua opinião Porque ela está sendo tolida A gente está vendo A censura correr A olhos vistos Partindo de outros poderes Ainda que o executivo Seja sempre acusado De ser o ditador O tirano O homofóbico O racista O genocida A gente está cansado De ouvir essas balelas Em relação ao presidente Da república E a ministros Do governo atual Sendo que a gente vê As ordens partirem De TSE STF CPI Que faz parte do Senado Às vezes até da própria Câmara A Câmara tem uma grande Responsabilidade No sentimento de frustração Que o brasileiro sente hoje Porque não foi ouvido Na sua demanda legítima Por eleições mais transparentes Mais limpas Não foi ouvido Na sua demanda legítima Por um Congresso Que economize Foram lá e aprovaram Aquele aumento absurdo Do fundão eleitoral Que depois o presidente vetou Ainda tentaram plantar Narrativa Ficar inventando história Que não seria vetado E tarará Agora está nas mãos Dos deputados De novo A batata quente Então o brasileiro Está frustrado Com tudo isso Seus supostos representantes Não os representam Então as pessoas Agora estão indo Para a rua Para dizer Nós enxergamos Nós não temos vendas Nos olhos Nós sabemos O que vocês Vêm fazendo Nós estamos entendendo O que acontece Nas casas legislativas E nos tribunais De Brasília E nós não concordamos Com isso Nós respeitamos A Constituição Nós queremos A Constituição Ver respeitada Então eu acho Muito bom Que o presidente Não só esteja Com uma fisionomia serena Como reforçando O discurso De que da parte Do executivo Haverá sempre respeito A Constituição Nada será feito Fora das quatro linhas Como o presidente diz E reforçando Essa história De que não vai ter espada Não vai ter golpe Não vai ter briga Não vai ter arruaça Como tantos Ficam querendo fazer parecer Pelo contrário São manifestações legítimas E tão legítimas Que ele Representante do povo Eleito por esse povo Estará presente Para também sim Gritar e falar Por liberdade E você Guilherme Fiusa O que nos diz Fiusa Das declarações Do presidente Que trouxemos Olha A Cristina Levantou Uma questão Importante Que é essa Digamos Esse costume Que se voltou A ter no país De demonstração De rua De manifestação De rua Isso tem sido Marcante Na história brasileira Nos últimos anos Desde o impeachment Mas A partir da eleição Desse governo Nós chegamos A ver Algumas manifestações Em apoio A agenda Do próprio governo O que a gente Está vendo Vitor Nesse momento Na iminência Desse 7 de setembro É um fenômeno Muito estranho E muito preocupante Mas que também Não é novo Nas manifestações Que apareciam Por exemplo Apoiando Reforma da Previdência Apoiando a agenda Portanto Desse governo Agenda do eleitorado Que quis Esse projeto Nós vemos A tentativa De construção De versões Desde 2019 De que Manifestações De rua Eram Acordos Golpistas Que eram Terceiro turno Chegamos a ouvir isso Mas como Terceiro turno Se era Uma manifestação A favor da agenda Que ganhou a eleição Mas nós vimos Nós chegamos a ver Esse tipo de discurso Isso chegou ao clímax Este ano Quando no dia Primeiro de maio Houve uma manifestação Gigantesca De norte a sul Do país Capitais e interior Muita gente Em que Boa parte da imprensa Outrora chamada Grande imprensa Resolveu ignorar Isso eu reputo Aqui do meu ponto De vista Eu reputo O mais grave Dos sinais De todos os sinais Incluindo o STF Incluindo bravatas De governadores Incluindo o CPI Eu acho que Essa postura É Digamos É Quase consensual Da outrora Grande imprensa Ignorar uma manifestação De massa Eu acho que é O sinal Mais eloquente De crise Da democracia Brasileira E quando você tem De fato Veículos de comunicação Se recusando A ver povo na rua É porque Há algo errado Com a percepção Do que seja Democracia E paralelamente A isso Nós vimos Ascendendo Figuras De gabinete Rodrigo Maia Ministros do Supremo Fazendo política Pra lá Fazendo política Pra cá Né Esses sucessores Da triste Dobradinha Maia Alcolumbre Né Que apareciam Num primeiro momento Estarem Mais afinados Não é com o presidente Nem com o governo É com a agenda Do país Que precisa do congresso Né E o congresso Apesar de tudo Chegou a A A A A cooperar Né Em reformas importantes Como a da previdência Mas nós vemos Com este Concomitante A essa Imprensa Que vira as costas Pra rua Pro povo Que quer dizer Ou que não tem povo Porque não tem foto Né Não tem fotografia Aparece uma foto Ali no País inteiro Na rua Foi primeiro de maio Depois primeiro de agosto A mesma coisa É o dia de povo Na rua Isso é uma coisa Que não tem toda hora No país Na história do país E você De repente Vai acompanhar Na imprensa Não tá lá Não tá Não é manchete Dos sites O dia todo Como deveria ser Não Fica uma coisa ali Meio Uma cara de nojo Uma má vontade Bota uma fotinho Ali embaixo Diz que eram Grupos E aí começa a tentar Categorizar Isso é muito perigoso E a partir disso Eu acho que esse foi Né O grande A grande plataforma Aí Para a ascensão Dessas figuras de gabinete Que estão sonhando Realmente Com a ascensão De um poder De uma democracia Laboratorial Que não precisa De povo Este Vitor Para mim É o principal Motivo Para o fato De que o povo Vai em peso As ruas No dia 7 de setembro Porque o povo Percebe E aí como disse Muito bem a Cris Não é um partidarismo Não E a Cris Até mencionou O patriotismo Muitas pessoas É claro Se unem Com este símbolo Símbolo Nacional Da bandeira Da bandeira Das cores E tal Mas é muito mais Do que isso Eu digo a vocês É muito mais Muito mais Gente percebendo A tentativa Artificial De se controlar O poder Sem precisar Passar pela vontade Popular Tentando recusar Que haja Uma representação Legítima Falávamos ontem De tentativa De cassação De chapa Né Deste presidente Ou seja Isso é golpismo Isso é realmente Tentar se recusar A reconhecer Uma representação Democrática Que tem O povo na rua Como a sua Manifestação Mais eloquente Física Óbvia Né Então A razão Para essa Mobilização constante Que só vai aumentar Enquanto os Supostos Democratas Democratas de gabinete Ensaiarem Essas coreografias Ministro do Supremo No Congresso Para barrar Matéria Que é anseio popular De lisura Nas eleições O povo vai vendo Tentativa De barrar Tentativa E tentativa Concretizada De barrar A voz Das pessoas Nas redes Sociais Fingindo Que tudo É atribuível A um gabinete Disso A milícia Daquilo A população Está percebendo Ela entende O perigo Dessa tentação De se Digamos Perverter A representatividade E por isso Ela vai Tem ido Irá em massa No 7 de setembro E não E não vai Terminar E não Ela percebe Que ela Não pode Mais sair Da rua Enquanto Houver Esses sinais Suspeitos No horizonte Há uma Grande Expectativa Política E eu diria Até de costumes Aqui com relação A esta manifestação O presidente Da câmara Cancelou Uma visita Que estava Confirmada A Áustria O presidente Do senado Vai ficar De plantão E os ministros Do supremo Tribunal Federal Estão de olho Exatamente No que o povo Vai falar É preciso Levar o eco Das ruas Exatamente Para os poderosos Para quem Se acha Acima da lei Da ordem Aqui em Brasília Vitor Eu diria Que a política A partir de agora Será diferente Depois de 7 de setembro E arrisco mais Nunca mais Um 7 de setembro Será o mesmo Depois desta Grande manifestação Que já está Sendo projetada Estou arriscando Dizer aqui Grande manifestação Porque São todas As expectativas O presidente Vai participar Hoje Na manhã Aqui na esplanada Dos ministérios E viaja Então Participa Da concentração Na avenida paulista Lá em São Paulo O interessante Dizer Que o presidente Jair Bolsonaro Fez Essas declarações Fez esse discurso De Uberlândia Ali no triângulo mineiro Inaugurando Uma obra Uma obra Boa Para o povo Que pode chegar A 3 milhões De pessoas Até 2060 Percebe Percebe o projeto Percebe a projeção Até 2060 Imediatamente Um milhão e meio E ele foi lá Com o ministro Com o ministro Do desenvolvimento Do desenvolvimento Regional Rogério Marinho E a sua equipe O presidente Adotou Esta estratégia De inaugurar As obras Inacabadas E suprir A população De obras Necessárias Fugindo Fugindo daquele gigantismo Pouco Faltava pouco Faltava pouco Sabe qual é Esse pouco Vontade política De concluir uma obra Às vezes Uma escola Às vezes Um viaduto As pessoas Passavam em frente De uma creche De uma escola Quase pronta Mas o filho Não podia ser Matriculado Porque a obra Não estava pronta Faltava 10% Mas não acabava Não tinha vontade Política Quando o presidente Inaugura Ele vem lá Ah, mas essa obra Foi começada No governo De não sei quem Foi começada No governo Mas terminada Por uma decisão Política E uma gestão Deste governo Do presidente Bolsonaro Então ele foi Bem recebido Lá em Uberlândia Uma região aqui Próxima À Brasília Agora ele falou O discurso dele Foi muito importante No sentido de Definir politicamente Que nós estamos Falando aqui No programa De uma manifestação Pela liberdade Não é uma manifestação Chamando golpe militar Chamando intervenção militar Chamando alguém Para adentrar Ao Supremo Ao Congresso Nacional Não é nada disso Essas manifestações E eu acompanho todas Todas Essa manifestação É diferenciada Ela é de família Ela leva pessoas Às vezes até Três gerações O avô O filho E neto Três gerações Eles vêm aqui Para a esplanada Dos ministérios E é quase Com a congratulação Verde Amarelo As cores nacionais E agora Com a novidade Na data nacional O dia da independência Do Brasil A independência É tão importante Que ela é colocada Ali como direito Fundamental Quase Igual Eu diria Até igual Ao direito A vida Porque a vida Sem liberdade Senhores Não é muita coisa Não Não é muita coisa Não Portanto o presidente O presidente fez bem Nesse discurso De definir que não está querendo Erguer a espada E independência Ou morte Não É a conquista diária Da independência E da postura Dos poderes Porque se o povo Porque se o povo Elegeu um presidente Da república Foi para ter os poderes Constituídos E ele tem que defender Aquele poder Senão ele não merece Aquele poder É isso Eu sempre repito Aqui que o Brasil Será O que o brasileiro Quiser que seja É o povo Que decide O seu destino E traça Os caminhos Para alcançá-lo Pois neste 7 de setembro Teremos uma oportunidade Rara Para que o povo Possa manifestar O que quer O que pensa E o que exige Dos três poderes O concordo com o Zé O presidente Bolsonaro Fez muito bem De enfatizar Quais são os reais Objetivos Dessa manifestação Desse ato político Que vai ser muito grande E que não pode Desandar Em bandeiras Que não são As bandeiras Defendidas Pela imensa Maioria dos brasileiros Essas bandeiras são As que os brasileiros querem Defesa da constituição Defesa da liberdade De expressão Defesa da democracia E é claro Que nós vamos deixar claro O descontentamento Com o comportamento Do poder legislativo E do poder judiciário Mas é um erro grave Qualquer pessoa escorregar Nessas provocações E acabar pedindo Intervenção militar Vamos raciocinar aqui Com sensatez O presidente da república Tem formação militar Ele é o chefe de governo E comandante das forças armadas Aí tem uma intervenção militar Que vai resultar em que? Na deposição do presidente No afastamento do presidente Evidentemente não Então não há intervenção militar E deixem o exército Cuidando da ordem Da segurança E do Brasil Das fronteiras do Brasil O que nós queremos É que os outros Respeitem a constituição A liberdade E parem De agir como se fossem Donos do Brasil Porque é claro Neste clima De oportunismo E de desfaçatez Aparece até um Boulos Escrevendo Ou assinando Alguém que escreveu Um artigo Publicado pela Folha Que ele diz Que é uma manifestação Golpista Golpista É quem vive Como rufião Gigolô Ele gosta de processar Rufião De sem teto É quem finge Que é democrata Depois de gravar Um vídeo Celebrando Cuba Que é uma ilha presídio Ele faz isso Então é cínico E um cheiro Que sonha Com a ditadura Do proletariado Vem e diz Não Esses são os Fascistas Nazistas Antidemocratas Não vamos cair Nessa armadilha Nós temos Uma rara chance De mostrar Que o povo brasileiro Quer a democracia E quer que continue No seu cargo Presidente Democraticamente eleito É preciso Deixar claro Que o Congresso Deve aprovar As reformas Que o Executivo Sugere Que o Executivo Propõe E que o STF Precisa deixar O governo Governar Não é possível Governar Com uma ação Hostil A cada nove dias Como mostra 123 Manifestações Hostis A partir De 2019 Isto é um assíntio É uma afronta E para que o poder Judiciário Entenda qual é O seu lugar Basta mostrar A força do povo Nas ruas Não é preciso Exigir a substituição Dos ministros Eles sabem Se comportar Quando bate O medo Que é o medo Provocado aí Pela indignação Justíssima Do povo brasileiro Eles não podem Provocar dessa forma O presidente Da república Eles não podem Começar com o inquérito Inaugurar O inquérito ilegal A prisão A prisão A prisão em flagrante Perpétua Ignorar As manifestações Indispensáveis Do ministério público Eles não mandam No Brasil É só Deixar isso Muito claro Que o Supremo Vai entender E que o Congresso Vai mudar De postura É preciso Deixar claro Que não aceitamos A existência De presos políticos Porque só Há presos políticos Onde não há Liberdade De expressão É preciso Deixar claro Que tem que Libertar Imediatamente O ex-deputado Roberto Jefferson O deputado Daniel Silveira E acabar Com esses rompantes De ministros Como Alexandre de Moraes É isso Que o povo Tem que deixar claro Pacificamente Pacificamente Crianças Não vão Mulheres Não vão Mulheres Já idosas Não vão As manifestações Do PT Porque falta Apoio ao PT E por medo Dos black blocs E da violência Que é inerente Aí é quem Acha que comunismo Resolve alguma coisa Então nós temos De deixar claro Que nessa manifestação Pode levar A criança Assim Não há perigo Nunca houve Nas manifestações Que precipitaram A queda Da Dilma Rousseff Nunca houve Nós sabemos Fazer as manifestações Que são Efetivamente Democráticas Eles é que não Sabem Então é bom Fazer esse contraponto Porque até agora Esse movimento Tem se mostrado Bastante sensato E inteligente É bom Concentrar em duas cidades As manifestações E eu acho Ótimo Que o PT Tente Fazer Que a oposição Tente fazer A sua manifestação No Vale do Anhangabaú Vamos medir forças Podem fazer Na Paulista Não Porque foi Requisitada Antes Pelos organizadores Das manifestações Do 7 de setembro Agora O Boulos Tá E seus E seus Renegados Eles querem mostrar Que tem força Tentem Nenhum problema E que os jornais Saibam fazer as fotos Não fiquem com truques Tá Fotografando de longe Do alto A manifestação Que não tem gente E fotografando As fímbrias Das manifestações Que reúnem Muitos Brasileiros Pra mostrar Que lá Tem um pipoqueiro E 10 pessoas Nós vamos Cobrir as manifestações E mostraremos O que houve Com cada uma Agora Não tenham dúvida O congresso Faz o que o povo Quer Desde que deixe Claro o que quer E o STF Se comporta Direito Assim que fique Vai se comportar Direito Assim que ficar Claro Que o povo Não aceita mais A ditadura Do Supremo E o Semana da Pan Fica por aqui Muito obrigado a você Pela sua audiência Até a próxima Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi Destaque Em nossa programação Tchau 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 Obrigado.